Boa tarde, ministra. Estamos num sítio diferente, também mais um pouco descontraído, um bocadinho do que a sala da imprensa. Duas questões. Primeira, a necessidade de ter que ganhar domingo, que é fundamental. E a segunda, em forma, permita-me de provocação, se sente um bocadinho mais calmo, por hoje ser dia 2 de setembro. Primeiro, muito agradável estar aqui convosco, num sítio diferente. Principalmente, tirando um pouco toda a formalidade que temos na sala de imprensa, um sítio diferente da ilha de São Miguel. Acho que é importante para o clube, importante para as pessoas também estarmos num sítio diferente. Estimularmos também para que as pessoas possam gostar ainda mais do Santa Clara. Acho que é importante que todas as pessoas da ilha apoiassem com força o Santa Clara, porque acaba por ser o clube mais representativo dos Açores. E acho que esta iniciativa, da nossa parte, visa um pouco isso mesmo, promovermos um pouco outros sítios da ilha. Em relação à necessidade de ganhar, é claro que tem a sua razão de ser. Todos necessitamos de vitórias, nós, enquanto treinadores, dependemos de vitórias. A equipa, acredito que com vitórias, conseguirá, de certeza absoluta, desenvolver um trabalho ainda melhor. Sabemos que não vai ser fácil e acredito que as pessoas vejam um pouco, por vezes, a turbulência noutros clubes, como é o caso do Marítimo, em torno do seu treinador. Alguém que eu conheço e que sei que é um treinador muito competente e que está a desenvolver, e que desenvolveu um bom trabalho na época passada no Marítimo. E que esta época, à nossa semelhança, começou uma época com resultados menos positivos, mas observando o trabalho dele ao longo destas quatro jornadas que teve resultados menos positivos, não podemos menosprezar de maneira nenhuma o trabalho que ele tem vindo a desenvolver, juntamente com a sua equipa, e sabermos que não vai ser um jogo fácil. Não existem jogos fáceis nesta competição e que ninguém pense que pelo Marítimo, neste momento, estar com zero pontos na tabela classificativa que vai ser fácil, porque não vai ser. Nós que analisamos os jogos sabemos o que estamos a dizer, e eu pessoalmente sei o que estou a dizer, reconheço a competência do treinador, reconheço a qualidade dos jogadores do Marítimo. Agora, nós da nossa parte, temos também a nossa garantia da nossa força em termos de rendimento, não temos até hoje, como é lógico, ao longo destas quatro jornadas, a força dos resultados positivos, que era isso que nós queríamos, temos um ponto ao fim destas quatro jornadas, mas dizer-vos que estamos otimistas em relação àquilo que vai acontecer no próximo domingo. Felizmente, e como referiu, e bem, o mercado fechou, o grupo fechou, e agora daqui para a frente é estabilizar, criar todas as condições para que a equipa desenvolva um bom trabalho, e nada melhor do que uma vitória no próximo jogo, para incentivar e estimular a que isso aconteça de uma forma mais eficaz. Da nossa parte, mais uma semana de trabalho, da nossa parte, mais uma semana, na minha sincera opinião, de crescimento, e que esperemos que se traduza numa vitória no próximo jogo, que é esse o nosso objetivo, que estamos todos a necessitar, e que eu, enquanto treinador, como é lógico, e já falámos sobre isto, vivo de resultados, sabendo de antemão que as pessoas estão cientes daquilo que é a realidade do clube, estão cientes daquilo que foi a realidade dos quatro jogos que disputamos, e que nesses mesmos jogos, apesar dos resultados não terem sido positivos, notou-se, e eu notei, felizmente, porque esse é um dos objetivos meus, enquanto treinador, que a equipa sempre quis melhor, sempre quis mais, e em nenhum dos jogos atirou a toalha ao chão, e é isso que vamos continuar a fazer, a trabalhar, a querer melhorar, crescer, a intrusar e continuar a intrusar os novos jogadores, e esperemos que no próximo domingo possamos dar, pelo menos em termos de resultado, uma melhor resposta do que aquilo que temos dado anteriormente. Como é que analisaste a equipa do Marinho, ou o adversário certo, ou o adversário? Nunca existem adversários certos, ou seja, cada um tem o seu momento, neste momento é hora de nos defrontarmos, já nos conhecemos de recentemente um jogo na pré-época, mas muita coisa mudou desde esse momento até hoje, na nossa equipa, e também acredito na equipa do Marítimo, sei, certeza absoluta, que vai ser mais um jogo competitivo, como todos os jogos da Primeira Liga, acredito que por vezes se poderão definir alguns jogos destes por pormenores, e um por maior deste jogo será o controle da ansiedade de ambas as equipas. Acho que tanto para o Marítimo como para o Santa Clara, é um jogo em que ambas as equipas precisam de vencer, precisam de pontos, os seus treinadores também precisam de resultados, e por isso acho que quem conseguir controlar melhor a ansiedade, quem for mais corajoso, quem arriscar mais, porque o risco faz parte do jogo, e quem jogar com mais qualidade, provavelmente será a equipa que vai vencer. Nem sempre é assim, mas acredito, eu acredito que na maioria dos casos é assim, e eu acredito que quem jogar melhor poderá vencer, esperemos que possamos ser nós, esperemos que possamos ser nós a vencer, porque tem sido difícil, tem sido duro, mas tem existido um espírito de sacrifício muito grande, toda a gente, para que as coisas corram bem, para que rapidamente consigamos resultados positivos, e rapidamente consigamos uma vitória, porque acho que uma vitória, muitas das vezes nestas situações, poderá mudar tudo em relação àquilo que é o futuro. Professor, relativamente aos reforços, queria que se falasse dos dois últimos que chegaram, o Sérgio estava com o Sítio e o Central, o Ítalo, o que parece que estas duas 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 duas? São dois jogadores jovens, dois jogadores jovens, o Filipe, que já está connosco, o Ítalo ainda não chegou, o Ítalo chegará em breve, já é nosso jogador, mas chegará em breve, o Filipe chegou recentemente, tem que melhorar ainda os índices físicos, é um jogador tecnicamente muito evoluído, um jovem prodígio do seu país, da Sérvia, que há pouco tempo atrás foi comprado por um valor considerável pelo Manchester City e que temos a oportunidade de o ter connosco este ano para o potenciar, para o fazer crescer e para que disso mesmo possamos tirar a maior rentabilidade da performance dele, um jogador muito técnico, rápido, um jogador que de certeza absoluta adaptando-se vai ser uma mais-valia para nós, agora é mais um jogador jovem que chega, juntamente com o Ítalo que ainda não chegou como referi há pouco e que precisa de tempo para se adaptar à ilha, para se adaptar ao clube, para se adaptar aos colegas, acho que torna-me repetitivo e acho que a partir de hoje, sinceramente, espero não voltar a repetir isto, a partir de hoje, porque já estamos com o mercado fechado, não vale a pena estar a pedir mais tempo porque vocês, como devem compreender, nós, enquanto treinadores, temos que arranjar soluções rápidas e colocar aqui para ganhar o mais rápido possível, mas todos estes jovens jogadores, como é normal e natural, precisam de um período de adaptação e esperemos que seja rápido, não nos podemos esquecer das saídas que tivemos referentes à época passada e alguns que já saíram mais recentemente, das 20 entradas que tivemos também, muitas delas recentemente, não vou pedir tempo porque parece desculpa, agora, da minha parte, vou tudo fazer para que os resultados possam acontecer o mais rápido possível, que é esse, claramente, o nosso objectivo, para também poder potenciar e fazer crescer estes jovens jogadores. A minha parte, só para terminar, já referiu o entrosamento, já na última conferência que tivemos, fala também, claro, do tempo, fala de arriscar, significa isso que, domingo, podemos ter novidades no normal, vimos conhecendo até agora, tem tido um 11 muito base na equipa, podemos ter novidades correndo esse risco, por exemplo? Sim, podemos, e acho que, normalmente, nós, enquanto treinadores, temos que conseguir soluções, não podemos mudar radicalmente aquilo que são os nossos princípios de jogo e aquilo que é a nossa ideia de jogo, mas, como já falei também anteriormente, existem dinâmicas que podemos alterar, também mediante características dos próprios jogadores, ou seja, de todas as saídas de jogadores que nós tivemos, não conseguimos substituir os jogadores pelas mesmas características, por isso, acreditem que, na nossa parte, também está a ser um período, enquanto treinadores, enquanto equipa técnica, um período de reflexão, perceber as características dos jogadores e como conseguimos adaptar essas mesmas características àquilo que é a nossa ideia de jogo e, muitas das vezes, temos que mudar algumas coisas e, no futuro, podemos ter um Santa Clara a jogar, por exemplo, de forma diferente, porque as características dos jogadores que temos neste momento não são as mesmas que tínhamos, eu acho que nós treinadores somos muitas das vezes fiéis àquilo que nós temos enquanto ideia de jogo, mas, mais do que fiéis a essa ideia, temos que ser fiéis àquilo que é solucionar com as características dos jogadores aquilo que nós idealizamos enquanto ideia de jogo e, por isso, muitas das vezes podem haver essas mudanças e acredito que no futuro poderão haver essas mesmas mudanças face a isso mesmo, mas, mais do que todas essas mudanças, é aquilo que eu, muitas das vezes, também transmito aos jogadores e digo aos jogadores que, mais do que a parte tático-estratégica, mais do que a ideia de jogo, mais do que tudo o que envolve a parte técnico-tática do jogo, acho que é mais importante a nossa alma, o nosso coração, aquilo que nós podemos pôr dia a dia no treino e aquilo que nós podemos deixar domingo a domingo em jogo e aquilo que eu exijo dos jogadores, como é lógico, dentro daquilo que é o nosso ideal ou o nosso idealizar para cada jogo, é a atitude que eles vão impor no jogo, nas suas ações, a atitude e a mentalidade que vão colocar em jogo para poder dar a volta, muitas das vezes, à adversidade e conseguirmos um resultado positivo e muitas das vezes a gente apela, muitas das vezes, a isso, porque, muitas das vezes, isso sobrepõe-se àquilo que é, muitas das vezes, às vezes dizemos assim, estamos com um jogo um pouco anárquico, mas mesmo num jogo um pouco anárquico, se tivermos alma, coração, vontade, querer, muitas das vezes supera tudo isso e, neste caso, com todas estas alterações que nós tivemos, se todos eles forem para dentro do campo com esse sentimento, eu acredito que poderemos estar sempre muito mais perto de conseguir ter sucesso. Deixar só aqui uma palavra, no sentido de que contra factos não há argumentos, como é lógico, e eu esta semana vi, e esses argumentos são totalmente válidos da parte de quem noticia, como é lógico, é a vossa parte, e se tivermos este ano o pior arranque da história, não deixar também de ressalvar aqui que não são muitos, porque já saíram alguns, mas ainda fazem parte deste plantel alguns jogadores que num passado recente, eu sei que do passado reza a história e nós no futebol é presente, futuro e para trás acabou, mas ressalvar, porque acho que é justo também fazer esta ressalva que muitos destes jogadores fizeram parte de um projeto interessantíssimo, que foi o projeto Santa Clara até agora, e que deu frutos e deu resultados e deu alegrias a toda a gente, e não esquecer que, perante todas as dificuldades que tiveram os jogadores no ano passado, conseguiram-se superar e conseguiram fazer uma excelente classificação, conseguiram, alguns deles que ainda estão cá connosco, fazer parte de uma equipa que fez história ao ser até hoje, ao bater até hoje o recorde de invencibilidade nos jogos em casa, e por isso, mais do que falar de mim e de nós, porque isso interessa muito pouco, ressalvar que ainda alguns destes jogadores fazem parte deste plantel, e que todos nós estamos juntos, juntos com o objetivo claro de dar a volta esta fase menos boa que todas as equipas tenham, e que esperemos que seja uma fase menos boa que apanhámos nesta fase inicial da época, e que daqui até ao fim possamos crescer, possamos evoluir, e possamos dar alegrias aos adeptos, que é isso que nós queremos, e é para isso que nós trabalhamos, como é lógico, para ter o nosso, ou seja, ter o resultado do nosso trabalho de uma forma positiva, que é ter resultados positivos, e ao mesmo tempo, alegrarmos as pessoas que nos apoiam, que é conseguir bons resultados. Agora, queria só ressalvar isto, porque é verdade que estamos numa fase menos boa, começámos menos bem o campeonato, mas também não convém esquecer que nestes últimos quatro jogos, porque o que fica para a história é o resultado, e já ninguém se vai lembrar, se houver um jogador expulso, jogámos com menos jogadores, se tivermos oportunidades e que não conseguimos finalizar, mas dizer que perante todas as dificuldades, em relação aos jogadores, deixar uma palavra de apreço para com eles, porque perante tudo isto, têm trabalhado, têm lutado, têm sido competitivos, e é isso que queremos ser amanhã, e acho que daqui para futuro, as palavras que posso deixar agora, provavelmente para finalizar, se não houver mais questões, é coragem e resiliência, acho que é isso que é fundamental para nós neste momento.